Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série A Bíblia Como Ela É. E hoje eu vou pegar um gancho nessa novela Apocalipse que tá passando, porque eu vi esses dias o arrebatamento. Esse arrebatamento é muito interessante, eu vou explicar pra você, vou mostrar na Bíblia o que seria esse arrebatamento, e mostrar pra você que não tem nada a ver com esse arrebatamento que aconteceu aí. Inclusive eu já tinha assistido um filme que chama também Apocalipse, é mais ou menos a mesma coisa, porque é baseado no mesmo livro, e a novela meio que deu uma chupada ali desse filme. Mas é mais ou menos a mesma coisa, eu vou explicar pra você isso. De repente eu vou ler alguma coisa, mas já tô até meio do lado aqui, que eu vou colocando aqui as partes da Bíblia que eu vou falar. Que esse trecho do arrebatamento tá em Apocalipse 7, onde fala das 144 mil pessoas, mil pessoas que já já não vão chegar nesse assunto, e que foram arrebatadas, e no Apocalipse 14 também fala sobre isso. E eu quero comentar exatamente isso. Eu já vou deixar aqui, pra você já ir seguindo aí, eu vou falando, qualquer coisa você dá uma pausinha, dá uma lida aí, beleza? Então eu vou deixar já, agora, já. Vã, 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 já. Isso, beleza. Tá aí, você vai acompanhando aí. Antes, eu quero fazer o seguinte, então eu vou colocar aqui um vídeo, assim, mais ou menos, pra você que não assistiu a novela e nem o filme, eu vou deixar aqui algumas cenas, vê aí. Bom, pessoal, é o seguinte, eu já tinha postado o vídeo, tudo, fiz uma edição bem bacana ali, mas a Record tesourou, direitos autorais. Então, você não vai ver o vídeo aí, mas eu vou deixar o link aqui embaixo, tá? Daqui pra frente, vocês ignoram os comentários que eu vou me referir. Ah, esse vídeo que vocês viram aí, tá? Porque eu já tinha gravado isso e fui tesourado. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês podem acessar o vídeo aí e ver. Outro procuro no YouTube também, vai ter o vídeo feito lá sobre o arrebatamento. Aproveitar aqui e pedir mais uma vez, não se esqueça de dar aquela curtidinha, tá? Valeu, até mais, segue aí o vídeo. Viram aí, né? Eu vou fazer alguns comentários ao decorrer do vídeo. Primeiro é o seguinte, vocês viram que foi ali arrebatado, né? Pessoas, crianças, numa creche, sei lá, numa maternidade ali, sumiu um monte de crianças de uma vez. É, a coisa é meio, meio junto ali, só meio concentrado. E eu vou mostrar pra você que não é bem assim. Bem, primeiro é o seguinte, são 144 mil pessoas que foram arrebatadas, certo? É, eu quero falar depois sobre essas 144 mil pessoas, quais foram os critérios pra serem escolhidos, mas antes eu vou chegar nos números aqui. O mundo hoje, nós temos 7.6 bilhões de pessoas, aproximadamente. Eu andei fazendo as contas rápido, 144 mil daria uma porcentagem, tipo assim, 0,000019% desse total. Ou seja, de 7.6 bilhões de pessoas, 144 mil daria mais ou menos uma pessoa a cada 53 mil. Ou seja, a cada 53 mil pessoas, uma seria resgatada, né? Seria feito o arrebatamento dessa pessoa. Isso daria o seguinte, uma cidade com 50 mil pessoas, de repente, não teria nenhum arrebatado. Hoje, nós temos 63% da cidade do Brasil, até 20 mil pessoas. Ou seja, 2, 3 cidades pra um ser arrebatado. Então, pra você que mora numa cidade pequena, só pra você ter uma noção, você mora numa cidade de menos de 50 mil pessoas, 20 mil pessoas, você ia ficar sabendo, ah, numa cidade vizinha, parece que alguém sumiu, sabe? Isso assim, partindo desses números, uma cidade grande aí, com 500 mil pessoas, de repente, sumiria 10. Mas, a coisa não é bem assim, porque, já que na Bíblia, os cristãos usam um livro daqui, outro dali, como eles usaram Mateus, eu vou usar Mateus também, pra fazer essa analogia aqui. Esse número de pessoas, seria, não só dos que estão aqui, porque aqueles que já viveram, que já morreram também, estariam entre os possíveis resgatados, seriam também arrebatados, né? Essas 144 mil pessoas, não estaria só entre esses 7.6 bilhões. Então, existe uma estimativa, de que na Terra já tenha passado, pelo menos, com os que estão hoje, entre 115 e 120 bilhões, de pessoas, então, esse número, essa porcentagem, cai mais ainda. Ou seja, a cada 750 mil pessoas, teríamos uma arrebatada, se fosse o caso aí, dessas 144 mil. É uma quantidade muito pequena. Eu poderia dizer o seguinte, existe hoje muitos desaparecimentos, eu não pesquisei sobre isso, de repente, eu até faço uma pesquisa depois, mas existe muitos desaparecimentos, não sei qual o número, mas isso vem acontecer, esse desaparecimento há muito tempo. Então, poderia-se dizer que esse arrebatamento, já estaria acontecendo há muito tempo, Existe uma pessoa aqui, outra ali e tal. Claro que eu não acredito nisso, né? Não dessa forma. Mas, de qualquer forma, é um número muito pequeno, de pessoas, digamos, a cada 750 mil pessoas, seria uma arrebatada. Ou seja, uma cidade como Londrina, como Campinas, Campinas tem mais de um milhão de pessoas. Então, Campinas seria uma pessoa resgatada. Londrina, talvez nenhuma, porque tem 500 e poucos mil pessoas. Estado, por exemplo, como Acre, Roraima, sei lá, de repente não ia ter nenhuma pessoa arrebatada, sabe? Isso eu estou falando do Brasil, porque o mundo, o Brasil tem 200 e poucos milhões de habitantes. O mundo tem 7.6. Então, eu estou falando, isso é o nível de Brasil. Teria estado que não teria nenhum arrebatado. Entenderam? Para você ver, como é que esse número é muito pequeno, em vista do número de pessoas que estão e que já passaram pela terra, pelo mundo, como se diz aí. O impressionante que eu quero mostrar para você, não é só esse número. Bom, na cena da novela, vocês viram o seguinte, aquele caos na cidade, etc. Então, a cidade como São Paulo, hoje tem 12 milhões de habitantes, então teria o quê? 12 a 15 arrebatados. Se você for analisar, em São Paulo acontece muito mais do que isso de acidente, morre muito mais do que isso, pessoas, sei lá, assassinadas. Então, poderia dizer que seria um arrebatado, e você filmar a cidade de si, você não vai ver o caos instalado lá, porque houve 20 acidentes, 30 acidentes, porque morreu 15 pessoas, 30 pessoas, né? Então, você não vê aquele caos, o maço e não sei o quê, entenderam? Outra coisa que eu quero chegar é o seguinte, vocês viram na novela, para quem não viu, eu deixei aqui, né, um pedacinho ali. Então, como vocês viram, aí também, o seguinte, acontece, às vezes o piloto está ali, o piloto no aeronave, de repente, o Deus dos Hebreus, resgata ele, né, e aí, dane-se os outros, um avião cai, morre, causa um caos, você, quem está causando esse caos, não são as pessoas, porque ele tem muitas pessoas boas, na cena, mesmo parece um helicóptero, está lá, de repente, o piloto é arrebatado, e o helicóptero cai, aquilo causaria muito sofrimento, sabe, as famílias dessas pessoas, se bem que causar sofrimento, não é problema nenhum, para o Deus dos Hebreus, porque a Bíblia, para quem lê a Bíblia, as histórias do povo hebreu lá, você vai saber que dor e sofrimento, morte, matar a gente, isso aí nunca foi problema, tem um trem, também na cena lá, o trem perde o maquinista lá, e sai regaçando o meio mundo, e matando gente, e o caramba, então, esse caos que se instala, que do apocalipse, fala que vai se instalar o caos, então esse caos, não é causado pelo inimigo, pelo coisa ruim não, seria pelo coisa boa mesmo, mas aí é que tá, se bem que esses números, do apocalipse lá, não causaria esse caos, porque, isso já acontece, em número bem maior, e não causa tão, causa o caos local ali, sabe, aí você vê que na novela, é tudo resumido, é como se tivesse acontecido, tudo naquele bairro ali, você entenderam, mas não é, agora vem a parte boa, que eu quero te mostrar, de onde vem, essas 144 mil pessoas, essas 144 mil pessoas, que é citado ali, são das 12 tribos de Israel, só para te adiantar aqui, quem criou o Deus dos Hebreus, criou o tal Deus, para os Hebreus, para Israel ali, para aquele povo, a história da Bíblia, que é a que conta, que fala sobre o Deus dos Hebreus, além de ser banhado em sangue, e tudo, é tudo em prol do Deus dos Hebreus, em prol de Israel, e desses 144 escolhidos, não tem romano, não tem brasileiro, não tem cristão, porque cristão não existe, na Bíblia não existe cristão, Jesus era judeu, lá não tem egípcio, não tem, é só, são 12 tribos de Israel, e de cada tribo, foram escolhidos, 12 mil homens, por isso que chegou nessa conta, 12 mil homens, presta atenção, eu vou ler ali, e vou colocar ali do lado, e você vai vendo, beleza, vou deixar aqui ó, depois dessas coisas, vi quatro anjos, que estavam sobre os quatro cantos da terra, terra planista, pira nessa viu, os quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, tinha quatro ventos naquela época, tem umas coisinhas aqui, muito interessante também, sabe, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, nem sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma, quer dizer que se sobrasse sobre a terra, a árvore ia, entendeu, você entendeu, e vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, isso não era do Deus morto, ele tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, quatro anjos, você veja bem que esse dano prometido, sei lá, que seria causado na terra, não vem do inimigo, do coisa ruim, do diabo, do pata rachada, não, vem de quatro anjos de Deus, entendeu, então quer dizer, o mal, essa maldade, essa crueldade, você acha que vem do coisa ruim, do pata rachada, não, não vem, um anjo veio e falou para eles, assim, não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas, os servos do Senhor, tipo assim, aguenta aí, nós vamos escolher aqueles 144 mil pessoas lá, né, na gente selar eles, colocar um selo na testa deles, aí sim, aí se pode danificar com a terra, vamos lá, eu ouvi o número de selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos de Israel, de todas as tribos de Israel, acompanha aqui, vou deixar aqui, vou até chegar para o ladinho aqui, para não te atrapalhar, beleza, tá, da tribo de Judá havia 12 mil, selados, da tribo de Rubem 12 mil, e por aí, vai falar as 12 tribos aqui, eu não vou ler tudo isso para você não, você lê na sua bíblia, tá, depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono, e perante o cordeiro, trajando veste branca, com palmas nas suas mãos, tinha palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao cordeiro, eles pediam salvação, gente, lê aí, lê na sua bíblia, clamavam com grande voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, ou seja, o Deus deles, não estava salvo, então eles pediam salvação ao Deus deles, e ao cordeiro, e todos os anjos, estavam ao redor do trono, e dos anciãos, e dos quatro animais, tinha uns animais ali também, e prostraram-se diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria, gente, presta atenção nisso aqui, ficaram ali, prestando louvor ao seu Deus, dizendo, amém, louvor e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força ao nosso Deus, para todos sempre, amém, esses caras desejando sabedoria, desejando poder, desejando força, tudo para o Deus deles, espera aí, mas ele já não tinha tudo isso, ou é só puxando o saco, eu acho que era só puxando o saco, um dos anciãos me falou, dizendo, estes que estão vestidos de veste branca, quem são, de onde vieram, ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas vestes, e as branquearam no sangue do cordeiro, sangue é vermelho, não é branco, então, vocês lavaram no sangue do cordeiro, e ficou vermelho, os evangélicos, deve ter outra explicação para isso, bom, aqui vai lá falando de cordeiro, que Deus lhe pará, não sei o que, blá, 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 então, vocês viram aí, esses 144 mil homens, não tem mulher, não tem criança, não tem nada, e depois eu vou falar sobre isso, de novo, então, foram 144 mil homens, das 12 tribos de Israel, não tem brasileiro, não tem egípcio, não tem romano, que romanizaram a história toda, não tem nada disso ali, são judeus, das 12 tribos de Israel, unicamente, que esse Deus foi criado para Israel, agora, vamos lá no 14, Apocalipse 14, que eu quero te mostrar a outra parte, que você vai ficar, eu fico indignado, mas, você tira a sua própria conclusão, olha lá, e orei eis que estava o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai, mas desse pai que estão falando, no caso, seria o Deus deles, e ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, água tem voz, né, e como a voz de um grande trovão, o trovão também tem voz, e ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com suas arpas, não, o arpista tocava com violão, tocava com a sanfona, e cantavam um como cântico novo diante do trono, e diante dos quatro animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra, ali está dizendo bem claro, comprados da terra, eu verifiquei em várias bíblias, está escrito comprados mesmo, esses são os que não estão contaminados com mulheres, entendeu, mulher, para você que é mulher, que defende a sua bíblia, esses 144 homens, vejam bem, não tinha criança, como você vê na novela, e como eu vi no filme também, não tem criança, não tem mulher, só tem homens, e homens que não foram contaminados com mulheres, sabe por quê? porque a bíblia trata a mulher como um lixo, mulher é uma sujeira, uma imundiça na bíblia, se o homem encostar na mulher, ele está contaminado, e esses que foram escolhidos, não foram contaminados, então não tinha mulher, não tinha criança, não tinha, na novela ali, você viu assim, mulher casada, homem que era casado, e a mulher ficou, no filme lá tinha, o homem foi, e a mulher ficou, como o homem foi, sendo que ele estava contaminado, sujo, imundo, que tinha sido contaminado, com aquela coisa nojenta, que a mulher, tem mais coisinhas ali, mas de repente, eu faço outro vídeo, falando sobre isso, mas a princípio é o seguinte, 144 mil pessoas, não foi do mundo inteiro, não teve brasileiro, não teve alemão, não teve ninguém, não tem cristão, porque na bíblia não existe cristão, o cristianismo foi criado pelos romanos, e desses 144 mil pessoas, não foi nenhum romano também, foram só judeus, das 12 tribos de Israel, tudo homens, que não tinha sido contaminado com mulheres, não teve criança, não teve mulher, nesse meio, mas é o seguinte, é que a novela, ela é uma super produção, eu gosto inclusive, dessa super produção, ela não está ali, para mostrar o que aconteceu, ela está para mostrar, o que o povo quer ouvir, o que os cordeiros, o que as ovelhas, querem ouvir, já sabe que cristãos, não leem mesmo sua bíblia, então o que eles contar ali, mostrar na novela, eles vão acreditar e pronto, é igual os pastores na igreja, o que eles mostrarem ali na igreja, eles separam lá, os livros, as coisas que eles querem ali, e mostram para o povo, e o povo acredita, eu costumo usar o seguinte, existia antigamente, aquelas recortes de revista, de jornal, a pessoa às vezes queria fazer uma carta anônima, ia lá e ficava recortando palavras, da revista, e colando assim, montando as frases, ou de repente até frases, e os cristãos fazem isso com a bíblia, eles fazem recortes, sabe, pega um trechinho daqui, emenda com aquele ali, e tal, para montar uma história parecida com aquilo que ele quer, que ele acredita, e principalmente esses senhores das igrejas aí, que eles conhecem a bíblia, aí eles pegam, eles sabem que o cristão não lê mesmo sua bíblia, ele monta, sabe, ele pega lá uma frase e tal, e adapta e forma aquela história, que ele quer que vai conduzir o cristão, a levar a grana para ele, normalmente é assim, então é isso, de repente eu volto a fazer mais um vídeo, falando sobre isso, um ou outro, vamos ver como é que vai ficar, aí eu peço a vocês que, dá aquele joinha ali, aquilo é importantíssimo para o canal, curte aí, compartilhe esse vídeo, os outros também, veja os outros vídeos da série, a bíblia como ela é, eu tenho a página, chama-se a bíblia como ela é, que também é para mostrar, essas partes da bíblia, que as pessoas não costumam ler, principalmente cristãos, antes de terminar, só avisar, eu estou fazendo aquela série de vídeo, Deus responde, eu não estou colocando Deus responde, ou resposta de Deus, porque, sei lá, de repente isso pode ofender evangélico, pode ofender cristãos, é uma brincadeira, mas a brincadeira séria, que mostra exatamente, as coisas que, principalmente cristãos, não gostam de enxergar, então, você faz a pergunta, e Deus responde, eu vou deixar aqui, eu acho que nessa coisa, que de repente já está aqui, porque agora estou no final do vídeo, assiste lá, você vê, quiser enviar a sua pergunta para Deus, ele vai responder, beleza? Sim, ele não vai responder todas, todas, porque, dependendo do número de perguntas, não dá para responder todas no vídeo, nem com todo o poder dele, mas ele vai responder, então, você envia lá a sua pergunta, beleza? Então, é isso aí, pessoal, por hoje é só, fiquem com os deuses, um grande abraço, e aí, Transcrição e Legendas por Quintena Coelho